O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Finalmente a nova atualização do Fortnite chegou. A gente tem agora o Fortnite Capítulo 2, Temporada 1. Depois daquele evento ao vivo que decretou o fim do Fortnite Epic Games acabou trolando todo mundo e deixou todo mundo de castigo por algumas horas sem poder entrar no Fortnite e sem saber o que tinha acontecido com o jogo é chegada a nova atualização e galera, como vocês sempre pedem eu joguei a nova temporada já, fiquei aqui horas e horas jogando desde que atualizou e eu quero dar minha opinião pra vocês sobre todas as novidades e dizer o que eu achei sobre a temporada 1, o capítulo 2 do Fortnite. Então, bora lá! Bom, pra começar galera, eu acho que é interessante a gente citar que temos um novo mapa no Fortnite. Esse novo mapa contém 13 locais inéditos que a gente nunca viu no jogo e é uma coisa bem interessante que quando você entra no jogo você tem um mapa totalmente escuro com um monte de interrogações você é obrigado a ir até esse local pra poder desbravar ele e abrir o mapa totalmente. Então a Epic Games teve uma sacada muito boa nessa questão do mapa que ela trouxe essa mecânica de fazer você explorar, você ter curiosidade pra saber todos os locais novos do jogo. E sinceramente galera, eu curti demais o visual e também porque eles trouxeram esse novo mapa. Eu particularmente tava bem cansado já do mapa antigo, já tava cansado daquilo. A gente tava há 10 temporadas com o mesmo mapa, teoricamente, porque ele vai se modificando ao longo das temporadas, vai acrescentando locais novos, mecânicas diferentes, mas o visual do mapa era sempre aquela mesma ilha, as mesmas coisas modificavam, poucas localidades modificavam e agora de fato é um mapa totalmente novo, porque eles acrescentaram um rio gigantesco, tem água pra todo lado. Mano, os locais estão extremamente bonitos em questão de visual, eu até já quero citar a questão gráfica do jogo, teve um avanço gigantesco do Fortnite capítulo 1, que a gente vai chamar agora, pro capítulo 2. De fato, isso aqui é um avanço sim do Fortnite. A gente percebe nos mínimos detalhes, assim, na questão de textura, no ambiente, na iluminação, na sombra. Cara, se você coloca o jogo no máximo, eu joguei aqui o jogo no talo 4K, com tudo no ultra e mano, o jogo tá simplesmente lindo, tá muito lindo mesmo. A movimentação do personagem também ficou melhorada, eu não sei se vocês perceberam isso, mas o jogo tá muito mais fluido, tá rodando muito bem nos computadores e, cara, gostei demais desse mapa, velho. Claro que em um dia não dá pra explorar tudo, não dá pra saber exatamente todos os locais, todos os macetes, mas de cara, minha primeira impressão é, cara, gostei demais e surpreendeu muito. E falando em mecânicas e mapa também, eles acrescentaram muita água no jogo. E essa água não é simplesmente uma coisa que você cai ali, morre ou enfeite. Ela é muito boa pra jogabilidade também. Então você agora pode nadar no jogo, uma coisa que você não podia fazer antes. Você pode mergulhar e ir saltando. Então assim, você tem uma jogabilidade na água agora muito legal. Eles também acrescentaram um veículo, né, pra você se movimentar pela água, que são as lanchas. E galera, eu curti demais porque o mapa, ele é todo coberto ali. Você tem vários caminhos pra você utilizar esse rio. Você chega em locais extremamente longe, você pode fugir do gás. E a lancha, cara, ela também atira. Então você tem uma jogabilidade também que vai ser muito louco com lancha, velho. Se você tiver numa perseguição contra a lancha inimiga, mano, vai ser muito da hora. Vale muito a pena pegar ela pra você testar. Ela tem uma dirigibilidade, assim, mais ou menos. Ela é meio esquisita no começo, mas depois acabei me acostumando. Então eu curti. E eu acho que uma das maiores adições, assim, que eu percebi que é uma coisa que a galera curtiu muito, e eu também curti muito, é a pescaria. Você chegando num deck, num local onde tem um barquinho, alguma coisa, você pode quebrar um barril, lá dentro vai ter vara de pesca. Você também pode pegar vara de pesca dentro de baús. E com essa vara de pesca, você joga ela no mar e você literalmente pesca itens. Claro que você tem que ter sorte. Você pode tirar itens até lendários. Eu acho que o máximo que eu peguei foi raro. Eu não fiquei muito tempo pescando, porque eu tinha muita coisa pra testar. Mas, de fato, você pode pegar até latas, você pode pegar peixes. E, cara, é muito interessante os peixes, porque eles curam a sua vida. Então é como se fosse uma maçã, um cogumelo. Só que agora você pesca a sua comida e você recupera a sua vida. Já quero citar uma coisa bem interessante. Que existe um local no jogo que o rio é de slurp. E esse slurp cura a sua vida e cura o seu escudo. Então, se você ficar dentro do lago, dentro dessa água, você vai curar. E também tem barris de slurp que você pode quebrar e ele também te cura. E os peixes que você pega nesse local, eles também são slurp. E, no caso, se você come, você também recupera escudo. Então, cara, é uma mecânica extremamente nova que me surpreendeu muito. No início, eu não estava encontrando essas coisas. Mas depois, jogando, 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 eu fui vendo que eles tiveram um trabalho muito sinistro. Com essa questão de novas localidades e mecânicas que elas fazem total sentido no mundo, velho. Tipo, faz muito sentido mesmo. Outra coisa que eles fizeram é melhorar a questão de cura e também na questão de esquadrão pra você levantar um amigo. Agora, se o seu amigo cai na sua frente, em vez de você, sei lá, construir em volta dele, que é uma opção ainda, e levantar ele, você pode simplesmente botar ele nas costas e levar ele pra outro local mais seguro pra poder levantar. Ou, sei lá, o teu amigo caiu dentro da área de tempestade. Você pega ele, bota nas costas e mete o pé. E leva ele junto nas costas, entendeu? E aí, quando você chegar no safe, você levanta ele de fato. E ele tá vivo. Além disso, eles também acrescentaram uma bazuca de cura. Cara, essa bazuca é sinistra, é muito legal. Porque ela não tem munição, ela recarrega sozinha. Então você atira no seu aliado, você não precisa mirar muito bem, parece que é meio que um tiro automático. E vai dar, quando você botar na frente do seu aliado, você já vai ver que vai curar e você atira e vai pegar nele de qualquer jeito. E você cura ele. E você pode ficar com essa bazuca que ocupa mais de um espaço no seu inventário. Mas é interessante sempre ter um suporte no time agora do esquadrão que fique com essa arma, ou pelo menos um ou dois, que curem os aliados. Mano, muito interessante. É uma mecânica que vai valer muito a pena, na minha opinião, ao longo dessa temporada. Outra coisa que eles fizeram de mecânica diferente é a questão de esconderijos, cara. Eu achei muito da hora. Porque agora você pode, literalmente, ser um stealth muito melhor do que nas seasons passadas. Cara, outra mecânica que me surpreendeu muito é você aprimorar suas armas. Se você quiser craftar uma arma melhor dentro do jogo, você consegue. Então, por exemplo, você tá com uma pump azul. Se você chegar nessa bancada de aprimoramento, você, tendo os materiais necessários, vai pedir lá madeira, pedra e metal. Você consegue aprimorar ela pra épica, pra uma raridade acima. Isso aqui vai ajudar muito a você melhorar o seu loot durante a partida, se você tiver o material suficiente. E também vai estimular você a pegar mais materiais. Porque se você pegar uma arma boa e quiser aumentar a raridade dela, é só encontrar essa bancada que você vai lá e melhora ela. Agora vem a parte que, na minha opinião, é a mais esquisita até agora. Que é a questão do passe de batalha. Não em questão de visual das skins e tal, porque isso eu não vou nem discutir, porque toda season é muito bem feita as skins, cara. Eu sempre reclamo de uma ou duas skins, mas nessa vez eu tô surpreso. Eu curti praticamente todas. Só que todo passe de batalha foi reformulado. Agora você não tem mais as estrelinhas pra upar de nível, né? Antes você, pra upar um nível do passe, você precisava de 10 estrelas. Agora, como é que funciona a questão de upar? Você tem ainda as semanas, vai ter as missões normal, cara. As missões normal, como as outras temporadas sempre foi. Só que ao invés de ganhar estrela, você ganha XP. Agora, toda a progressão do jogo é baseada em XP e conquistas. Durante o jogo, você vai ganhando algumas medalhas, algumas conquistas. Tipo, ah, primeira vitória de tal modo, ah, você deu tantos tiros na cabeça, ah, você fez isso, fez aquilo. E tudo isso vai dando XP. E pelo que eu entendi, essas medalhas que você vai ganhando, você ganha todos os dias. Todo dia reseta e você pode fazer de novo. Além, claro, da XP que você faz em matar nas partidas, em sobreviver, tals. E o passe de batalha é por nível. Então, toda missão que você faz do passe de batalha, você ganha XP. Só que agora que vem o porém aí. Eu não consigo entender ainda como funciona a questão de upar. Porque, por exemplo, eu não sei, eu não vi até agora, se alguém souber, como que a gente vai saber quanto precisa de XP pra upar cada level do passe. Eu não consegui achar essa informação ainda. No jogo, eu também já mexi em tudo, eu não sei onde achar isso. Porque me parece que tá mais difícil de upar o passe agora do que antes quando era com estrelas. Porque antes você conseguia estrela com XP e conseguia estrela jogando lá, ou fazendo as missões. E agora você ganha XP com tudo, mas parece que eles aumentaram o quanto precisa de XP pra upar cada nível. Então, por exemplo, eu joguei algumas horas, eu tô quase nível 10 do passe. E, cara, eu joguei bastante. E eu acho que, se fosse na season passada, com o método de estrelas, eu acho que seria mais rápido. Porque eu lembro que sempre no primeiro dia eu pegava tipo nível 20, nível 25 do passe de batalha, tá ligado? E agora eu não consegui nem chegar no 10. E olha que eu joguei bastante. Então, assim, eu acho que tá mais difícil. A gente vai ter que ver ao longo do tempo aí. Mas, vamos ver como é que faz pra chegar no nível 100, se vai ser mais rápido ou mais demorado. Porque, até agora, eu tô achando mais lento. Comenta aí o que você tá achando. Além disso, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu curti muito, que é quando você morre numa partida ou ela termina, você não precisa voltar pro lobby pra jogar. Você pode, tipo, iniciar uma missão, iniciar o novo jogo, logo depois que você morre. E, cara, isso é incrível. Olha, galera, basicamente, eu acho que eu falei tudo. É muita coisa. E, cara, o meu veredito dessa temporada é que ela é surpreendente, porque tem muita coisa e tudo faz muito sentido nesse mundo, nesse novo mundo do Fortnite. Essa temporada, na minha opinião, é uma das melhores pelo avanço de gráfico que teve, pelo avanço de mecânicas diferentes. No início, quando eu tava jogando, eu achei que eles não tinham mudado muita coisa. Mas, quando eu fui encontrando as coisas, eu fui me surpreendendo cada vez mais. E eu tô jogando pra caramba agora. E eu tava, tipo, basicamente abandonado o Fortnite. E agora eu voltei a jogar com vontade, velho. Eu acho que esse mapa novo, essas localidades novas, gráfico novo, mecânicas novas, mano, tudo faz com que o jogo se renove. Eu acho que tava precisando disso, tá? Sabe? Então, eu curti muito. Quero saber também a opinião de vocês. A única coisa que me decepcionou um pouco foi o Salve o Mundo, porque eu esperava uma atualização grande também. Eu achei que ele ia ficar de graça e não ficou. Então, isso me decepcionou na questão de Salve o Mundo. Mas, do Battle Royale, eu acho que tá muito bem feito, cara. Eu acho que eles mandaram bem. Vamos ver se eles conseguem manter agora, nas próximas seasons, mudanças assim grandes, né? Bom, galera, mas essa é a minha opinião sobre o passe de batalha e sobre o capítulo 2 aí, a season 1 do capítulo 2 do Fortnite que chegou. E eu quero saber a sua opinião também. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho, porque a gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite, sobre vários assuntos relacionados a games e cultura pop e internet, memes. Cara, a gente posta muita coisa engraçada aqui também. Então, se inscreve aí e a gente espera você aqui sempre, beleza? Beleza? Galera, estou indo nessa. Então, valeu. Fui.